Alô turma, alô galera Canal Sinuque do Recanto Direto para o Pé de Manga Gravando a partida entre Adriano Inici Ao vivo Gravando ao vivo para todo o Brasil Canal Sinuque do Recanto Vai do Pé de Manga Oferecimento Pé de Manga Capa Sabosa Vem, vai pegar o seu final, né? Vem, vem 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 O que é isso? Final de domingo, canal Sinuque do Recanto Ele é tomado pé de manga, mas para aqui dentro Adriano, ele disse Que o Adriano está devagarzinho, querendo Fechar o jogo, hein? Tá bom, tá bom, tá bom Não, não é de capote não Aí, ó, lá atrás, no primeiro lugar Isso, vai ficar de bola Vai ficar de bola Tem muita barba pra morrer Isso Meu Deus, Início Não, Nis Eu quero aqui Eu quero aqui Não, não é de capote não Não, não é de capote não Olha, olha, olha Olha, olha Eu quero te fazer uma Se ela vai, eu vou agarrar Eu vou agarrar É Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada É o canal do Recanto 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 Ao vivo, direto do Pé de Manga